Mano, ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. O que que nós faz aqui agora? Nossa, mano. Que ódio disso aqui. Eu tenho que ir aonde? Pra cá? Não. Ai! Ai, motor inferior. Não tava lembrando pra onde eu ia. Ó, o Aroa tá na cola, hein. Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje temos um mod onde o impostor pode virar o mapa de ponta cabeça e ainda ficar invisível de brinde, beleza? Galera, espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu chamo os membros pra jogar. Então, o link na descrição, que eu chamo a galera por lá no Discord. Então, o link também tá na descrição pra se tornarem membro e participar do Discord. Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Simbora, então, galera. Inocente, né? Pra variar, não somos nada. Ai, mano. Putz grila. Bom, vamos lá. Nem sei o que eu falei aqui. Mas seguinte, galera. Se você quer comentar aqui, ó. Comenta uma coisinha aqui. Comenta alguma coisa aqui nos comentários, obviamente, né. Comentar é nos comentários. Pra ajudar sempre o canal e sempre ajudar o vídeo a tomar maiores proporções. Ó, deixe nos comentários aí qualquer coisa que comece com a letra E. E acabou de ficar de ponta cabeça, galera. Acabou de ficar de ponta cabeça. A movimentação continua normal, galera. A única diferença é que... Olha, já tá indo pro lugar. Opa. Opa. Eu vi... Eu vi o duto abrindo, por acaso? Por acaso eu vi o duto abrindo? Eu acho que eu vi o duto abrindo, hein? Mas enfim. Eu consigo fazer task? Eu não sei se consigo fazer task quando tá de ponta cabeça. Não para. Olha isso, mano! Os caras não param, mano. E é os dois impostores, né? São os dois impostores que conseguem fazer isso. Então eles vão... Mano, eles vão fazer igual louco, né? Ah lá. Meu Deus, eu tô confuso, mano. Será que buga? E a gente acaba indo pra... Que ódio. Que ódio. Calma aí. Deixa eu vir pra cá, ó. Ah, dá pra fazer sim. Dá pra fazer sim. Virou. Tô fazendo task ainda. Tô fazendo task ainda. Tá tranquilo. Ah lá. Meu Deus do céu, gente. Para de girar isso aí. Eu tô até perdido aqui. A movimentação continua normal, galera. A única coisa que muda é a direção pra onde você tá indo, né? Porque WASD aqui ou as setas continuam normalzinho. A diferença é que muda o mapa e aí você muda também a direção que você tá indo por conta do mapa só, mas não por conta que inverte o comando aqui, tá? Opa! Que dali é o Pepo, né? Esse aqui é o Pepo. Que dali é o Pepo. Eu vi o chapéu dele no scan, mano. Acho que o Pepo, ele é inocente. E eu acho que ele é inocente. Oxe, por que tem uma task aqui? Nossa, bugou hard agora, mano. Que task é essa? Ai, mano. O problema é que eu tô no quick chat, cara. Eu tô no quick chat. Onde? Vou mandar aqui, ó. O problema é que eu tô no quick chat porque é um Among Us antigo, daí não entrei na conta. E tem gente que tá sem quick chat porque usou o hackzinho lá e acabou conseguindo o hackzinho que eu digo é um negócio só pra liberar o quick chat. Mas eu não usei. E aí? Fala pra nós, Arua. Que Eric Carr suspeito, rapaz? Corpo na porta do O2. Nossa, tava lá na direita, então. Perguntar aqui, ó. Uma pergunta. Com quem estava... Perguntar assim. Com quem estava Arua? Quem estava com Arua, na verdade? Que foi ele que reportou. Ninguém. Olha lá o Dragonite votando em mim, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Será que a gente consegue ser o impostor, mano? Seria legal se a gente fosse o impostor. E aí a gente vai lá, deixa de ponta cabeça. Se transforma numa pessoa invisível. Por isso que vai ser um pouco difícil de descobrir quem são os impostores. Por isso que nesses momentos a gente coloca o quê? Uma pessoa só de impostor, entendeu? Apenas uma pessoa só. Só que daí também uma pessoa só é muito... Opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Será que eu vi saindo do duto? E daí a pessoa... Ih, rapaz. Olha o Tevo aqui morto. Ou não? Ou bugou? Não, não bugou, não. Aí, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Olha o Aruan, hein, mano. Ele reportou aquela hora lá, mas não bota o fé não, mano. Reginaldo. Ih, o Eron saiu. O Eron saiu, passou o branco ali. E agora? Opa, se perdeu aí? Se perdeu? Ah, não, não é aqui não. É que tá mostrando a luz ali pra baixo, mas não é lá pra baixo. É aqui, ó. Mano, eu tô total confuso, mano. Eu tô total confuso. Tá, os dois impostos. Pior que eu acho que... Vamos ver se por acaso... Será que o Eron era impostor? Ah! E agora? Como que eu vou falar aqui? É... Resposta. E morreu. Quem que era? Quem que eu reportei? Reportei o Eron. Ah, o Eron saiu. Resposta. O Eron estava... Ó, Eron. Cadê o Eron? Cadê o Eron aqui? Ele vazou. Meu Among estava no motor inferior. Eric Inocente morreu. Eu estava não. Eu estava... É, eu falei eu porque na verdade era meu Among. É reunião de corpo ou de emergência? Emergência. Gente, eu tô perdido, gente. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar com o Quick Chat. Bom, o Eron não era porque eu achei que ele tinha caído, mas ele morreu, né? Ele tinha morrido, na verdade. Mas tem dois impostores ainda, né? Dois impostores ainda, obviamente. Mano, ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. O que que nós faz aqui agora? Nossa, mano. Que ódio disso aqui. Eu tenho que ir aonde? Pra cá? Não. Ai! Ah, é motor inferior. Não tava lembrando pra onde eu ia. Ó, o Arua tá na cola, hein? O Arua tá na cola. Opa! Buguei! Não, não buguei não, não buguei não. Achei que eu tinha bugado, achei que eu tinha bugado. Ah, não, não era aqui que eu queria ir, mano. Ai, mano, eu tô com o funino inteiro, cara. Ai. Pra ajudar, me trancam, né? Eu tenho que ali... Eu deixei fazendo aquela task, não, né? Não deixei. Nossa, eu fui lá, fiz scan e eu não vi que tinha aquela task pra fazer. Tem nas câmeras que agora eu vi. Tem gente nas câmeras, beleza. Tão observando. Tão observando. Reginaldo. Deixei fazendo sim, deixei fazendo sim. Tá tudo certo. Ai, 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 mano. E agora? Onde? Vou perguntar aqui, ó. Onde? Armazém, agora que eu vi. Ih, mano, vou mandar aqui um caô. É caô isso aí, hein? Caô. Por que tem caô no quick chat, mano? São dois impostores? Resposta. Sim. Ué? Sim. Eu tiro o Reginaldo. Que votar em Eric Car, rapaz? Então temos que tirar. Reginaldo? Votei Aruan. Votei Reginaldo, mano. Tinha mais gente falando do Reginaldo ali, nós vota, mano. Será? Perdemos isso aqui já. Esse aqui já perdemos. Já perdemos já. Não tem, não vai ter conversa. Vamos deixar de ponta cabeça. Em três, dois, um. Uh, mano, errei o cálculo. Errei o cálculo. Fecharam a porta ali? É, galera. Fecharam aqui também? É, galera. É um abraço, viu? Um abraço, viu? Ai. Vou me matar, cara. Vou me matar com certeza. Ou não? Não mataram? E agora? Pergunta. Votar em Mito. Mano, a gente tem duas chances em cinco aqui de acertar. Votar em Mito. Mano, e agora? É o Mito e o Dópse. Mito e Dópse? Votei. Votei, votei, votei. Mano, se não for... Se não for, é um abraço. Uh! Uh, rapaz. Acertamos um, mano. Acertamos um. Agora falta mais um. Se não é o Pepo... Aruan falou que... Mano, agora... Calma aí. Pode ser Dópse, pode ser Aruan, né? O Pepo, ele acusou a pessoa certa. Ah lá. Sabotaram. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não é aqui. É aqui. Aqui, beleza. 3, 9, 9, 5, 4. Deu erro! 3, 9, 9, 5, 4. 3, 9, 9, 5, 4. Eu inverti. Eu inverti, eu inverti. Apertou. Alguém morreu? Ninguém morreu? E agora? Dópse. Mano, certeza. Como que eu faço a pergunta aqui? Perdemos. O Eric fez Scun. E o Dópse... É o Dópse. E o Dópse? O Eric fez Scun e o Dópse? Então, pera... Não é o Dópse. Oxi. E o... Pera. Mito, uma pergunta. Duas, né? Que ele já fez uma. Além que ele nem foi arrumar. Por que sabotou elétrica? Ah, ele perguntou pro Mito aqui. Ah, atendi. Por que sabotou elétrica? Não sabotou elétrica. Já tava a luz fechada. Já tava a luz apagada. Não tava, não? É o Dópse. Ele se entregou aqui. Se não for ele, mano... Ah... Olha. 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 Se não for... Dópse, se não for você, eu vou dar um tapa. Vou te dar um tapa, rapaz. Vou te dar um tapa, hein. Mano, que desespero, mano. É mesmo? Uh, rapaz. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, cara. Que desespero que tava dando aquele mapa invertido. Mas com certeza eu vou... Com certeza eu vou trazer mais vídeos desse mod aqui. Até a gente ser impostor. Até a gente ser impostor. E aí E aí E aí Obrigado.